Estamos aqui em direto novamente do Combo de São Francisco, vamos receber aqui a folia das Capelhas que vai prestar homenagem ao Sr. S. Cristo Milagres. Vamos em direção ali... Estamos em direção aqui no meu canal no YouTube, Doutor M. Travalho. Música 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 Mais um ano se passou Cheio de amor e encanto Mais um ano se passou Cheio de amor e encanto E de novo chegou As graças do Espírito Santo E de novo me excedeu As graças do Espírito Santo E de novo me excedeu As graças do Espírito Santo E de novo me excedeu As graças do Espírito Santo E de novo me excedeu As graças do Espírito Santo E de novo me excedeu As graças do Espírito Santo E de novo me excedeu As graças do Espírito Santo E de novo me excedeu As graças do Espírito Santo Estrangeiros e censores Para que pudeis curar O sofrimento e dores Para que pudeis curar O sofrimento e dores Vem nos dar a tua mão É excremento e forte Vem nos dar a tua mão É excremento e forte Vem nos dar a tua mão É suprema salvação Eu vi a crescer da morte E a surpresa salvação Eu vi a crescer da morte Escreta os pergaminhos Senhor, dai-nos esperanças Escreta os pergaminhos Senhor, dai-nos esperanças Vem curar os doentinhos E olhai pelas crianças Vem curar os doentinhos E olhai pelas crianças Traz-nos graus Traz-nos graus Encerrar-vos Traz-nos graus Encerrar-vos Que neste mundo existe Para os fluentes de saúde E alegria para os tristes Para os fluentes de saúde E alegria para os tristes Tua graça que é eficaz Ao imagem que és de brilho Se vai lá, se vai lá, se vai lá O imagem que és de brilho Se vai lá, se vai lá, se vai lá Seja bem o nome do mar Eu perco o Espírito Santo Nesta obra de entretanto Olhando a realidade E nesta hora A mão em talte Olhando a realidade Se vai lá, se vai lá, se vai lá Se vai lá, se vai lá Se vai lá, se vai lá Vou pedir para os distantes Senhoras e meis, senhores Vou pedir para os distantes Senhoras e meis, senhores Vão dar palmas aos imigrantes Amas e meis, senhores Amas e meisigrantes Amas e meis, senhores Amas e meis, senhores És mais doce do que o mel E para as nossas almas és doce És mais doce do que o mel Tu é que és o patrón Da ilha de São Miguel E tu é que és o patrón Da ilha de São Miguel E tu é que és o patrón 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 Parabéns. 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 Mãe, Nossa Senhora, és a mãe da redenção, e tanta gente que te adora, és amor do coração. Tanta gente que te adora, és amor do coração. Esta moda é tão bonita, que esta gente te adora. Esta moda é tão bonita, que esta gente te adora. Eu cantei a Santa Rita, cantaste a Nossa Senhora. Eu cantei a Santa Rita, cantaste a Nossa Senhora. Sem vos fazer a miragem, e o povo está vendo agora. No altar está a minha imagem, da Virgem Nossa Senhora. No altar está a minha imagem, da Virgem Nossa Senhora. Vou pedir a estas almas, povo mil e rei sobrana. Eu cantei a Santa Rita, cantaste a Nossa Senhora. Eu cantei a Santa Rita, cantaste a Nossa Senhora. A Santa Rita, cantaste a Nossa Senhora. E bateram a sorrir, povo lindo que é beleza. E bateram a sorrir, povo lindo que é beleza. E eu cantei a Santa Rita, cantaste a Nossa Senhora. E eu vos pedi a seguir, para a Santa Madre Teresa. E eu vos pedi a seguir, para a Santa Madre Teresa. E eu vos pedi a seguir, para a Santa Rita, cantaste a Nossa Senhora. E eu vos pedi a seguir, para a Santa Maria. E eu vos pedi a seguir. E eu vos pedi a seguir, para a Santa Maria. Eu queria agradecer, em nome de Jesus, em nome de nossos filhos, essas roupas, que forem entregues por um imigrante, que está no Canadá. E a mãe é que faz as roupas. E a filha é que cumpre todo o equipamento. Depois de todas as situações atribuídas, a Feliz de Catala está aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, um imigrante, a falar aqui para o nosso sopato. Muito obrigado por tudo. A gente, os dois, vão abraçar esse brazão. Com muito amor e carinho. Canadá, América. Até a Califórnia, Montreal. Tudo bom. Um beijo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Agora vamos rezar. Agora que isso é para rezar. Parabéns de volta. Muito bom, Magalhães. Vamos ver se encontra aqui um imigrante, aqui de volta. Lava-se aqui. Porque é... Não, eu tinha visto no Tel Avés. Hoje foi a primeira vez. Pessoalmente? Pessoalmente. Gostei muito. E as pessoas são por isto? Vem pela primeira vez ou... Não, não. Tenho vindo certas vezes. Gostei muito também. E é sempre bom de vir. Sempre bom. Tudo bom. E o meu irmão? Muito obrigado. Eu não devia pedir, mas... Podes, vou mandar uma mensagem para as irmãs. Se os irmãs estão vindo. Um abraço para as irmãs todos. E muito saúde para todos os imigrantes. Muito obrigado. E aqui o filho. Olá, senhor Travácio. Está bom? Está tudo bem, senhor. Estou gostando aqui da fria da Vila de Capella. Eu gostei muito. Foi muito bonito. Então... Eu gostei. Consolindo muito. Obrigado. Obrigado. Eu acho que é muito bom. Ok? Então... Está bom. Muda de Jesus. Obrigado. Obrigado a você. A você acha que é mais uma pessoa. Meu amigo vai falar hoje aqui para o meu canal. Não quer. Estamos aqui em Vila de Capella. Está de tutor. Acho que é 12 da fria da Vila de Capella. Está tão vindo. Não tem algo commission!!! Beleza. É tudo também aqui. Tem gianet. Boa senhor. A gente vai falar quem, senhor. Obrigado. Qual foi a terminar? Quer poder. Está bemここ? Eu vejo então... stehen already lastimado. É... Bem, eu já não venho aqui há cinquenta anos. O Oriente está para cá para ver aí. Tem que ser, a gente não pode deixar de não vir cá. Se é a nossa terra, a gente tem que desenvolver na altura que é suposto de tempo. E a senhora, a senhora, como sabe, como sempre gostas de viar as fraturas sobre por isso? Sim, sim, sempre gosto de ir e sempre muito gosto de que vamos para as festas. Então, eu vou pedir a senhora, que eu vou mandar uma sábado para o seu espírito. Ok. Para o meu filho, minha nora, para os meus nantes, um grande beijo e um grande abraço para a saudade. Muito obrigado. Obrigado. Está a todos nós, tudo aqui? É, tudo aqui, tudo aqui. 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 Tudo aqui. Tudo aqui, tudo aqui. Tudo aqui, tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui, tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui. Tudo aqui. Não tem que ver aqui. Quando eu fiz o live. Eu vou fazer quase quase um ano que eu falo aqui para o meu canal. Mas eu quero esperar desde onde agora continua a filha sempre para as pessoas visitarem-se e são felizes milagres. Desde quando agora fiz o live, a porta das quatro ouros, mas está assim desde que passou o cortejo, das motos onde passaram aqui, desde que passou o cortejo está sempre uma fila enorme, está lá em baixo. Por isso sou padre Adriano Borges, sou cônigo Adriano Borges, aliás, que é transformar aqui este campo em um esfuço santuário de Fátima, só para visitar aqui a imagem do Senhor São de Coríntios Miracos, e ser um lugar de oração, talvez a ideia seja boa, hoje é um com o pé também, um com o pé também, um com o pé também, desculpe? Agora vamos gravar. Você quer falar para quem? Ah, posso falar para quem? Ok, então sou, sou diga... Mas não. Sou imigrante? Sou imigrante, há 56 anos. Está na América do Caridade? Caridade, sempre há 56 anos lá. E há quantos anos já não havia ação de polícia? Ah, São de Coríntios nunca havia, essa é a primeira vez. É a primeira vez. Primeira vez que você sabe que havia, nunca vim aqui. Vem já vim aqui agora, a câmera, nunca vim em São de Coríntios. Neste ano que eu vim cá, vim ver São de Coríntios. Não sei se é. Mas eu quero ver que eu consigo falar de São de Coríntios, porque eles vêem muita vez em São de Coríntios. Todas as semanas a ver São de Coríntios. Todas as semanas a ver São de Coríntios. Eu gosto de ver. Você disse, tem que falar de São de Coríntios. Você quer mandar um abraço para os seus filhos? Pode mandar um abraço para os meus filhos. Estou de ser lá três filhos. Nove nates. Três, duas horas. Um já. E tem amigos mesmo lá. Muito abraço para eles. Desejo-te. Que essa semana que vem seja até para lá. Vem para lá já outra vez. Obrigado. Muito obrigado, senhor Antônio. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado, senhor Antônio. Obrigado, obrigado. Faz bom trabalho para sempre. Obrigado, obrigado. Com sempre que a gente vai lá no Canadá. Obrigado. Obrigado, obrigado. Vamos ver se a gente encontra mais algum imigrante por aqui. Não importa, eu tenho que andar com isso muito rápido. Então está aqui o imigrante por cima do trem. Está tudo bem? Está tudo bem? Não importa como vai ficar em cima. Estou aqui na vila do trem. O trem é. Estou aqui. Estou aqui no imigrante. Estou aqui no imigrante por aqui do imigrante. Não, não. Eu já vou ver que há uma festa de Sant Kredit. Fiquei em dois dias. Dois dias. Com dois dias. Fiquei em dois dias. Fiquei em dois dias do Sant Kredit. Ah, de... Fiquei em dois. É, sim. Então, faz o mundo também? Não, faz o mundo. É o pessoal que você está fazendo. Aham. É... Então, você tem que vir do São Cristo? É, claro. Isso é um... 3 anos, 3 anos. É, eu tenho que vir no ano, depois de 2016, e vim, agora. Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Ok, mas quando eu vou falar isso aí, para ter de sua. Você não é amigo do Marjorie? Você está em direto? Você está em direto? Você não é amigo do Marjorie? Não. Não soube? Não. Não. Antes dessa frente? Já passa. Eu estou aqui atrás quando vi a câmera fechou de novo. É, fechou de novo. É, fechou. Boa tarde, boa tarde senhores. Boa tarde. Estamos em direto aqui no meu canal. Estamos em direto aqui no meu canal. Eu sou a imigrante com certeza. Eu sou dos Estados Unidos. Então vem as festas de São Cristo. Então? São lindas. Como a vida? A última vez que eu vim foi há 11 anos. Há uma diferença. Há muito diferença. Todas as vezes que a gente vem há diferença. Veio uma diferença. O senhor já está há muitos anos lá na América? Eu nasci na América. Meus pais são de Vila Franca. Mas o senhor é daqueles que dizem assim, quando tu vens aqui sentado na mesa e nunca falam inglês. É tudo porquê? Quando eu falava inglês em casa, meus pais dizem que não percebiam o que diziam. Então eu tinha que falar português para falar. Aí você lê, você escreveu. Mas o senhor fala muito bem. Obrigado, obrigado. Foi bem ter lindas para os seus pais. Eu experimentei fazer com meus filhos, mas... Não, não dá certo. Não dá certo. Se você quiser mandar um abraço para eles. Um abraço para os Estados Unidos. E São Cristo manda-vos a bênçãos todos. Muito obrigado ao senhor. Obrigado. E em nossa ilha, São Cristo está sempre onde você espera. Tá, sempre. Agora eu depito mais vezes. Acho que sim. Nossa ilha está bonita. Está linda, linda. Ele quer comprar uma casa aqui agora. É isso mesmo. É uma boa ideia. É melhor ainda. Essa ideia ainda é melhor. Como é que quer dizer o senhor? A quinta-feira eu faço um vídeo na feira. Se você quiser ir lá na feira. Onde é? A feira de Saltano. Ah, ok. Eu faço todas as quinta-feiras um vídeo lá dos imigrantes. Aquilo se chama ali o ponto de encontro dos imigrantes. Ok. E aqueles senhores, eu estou mais a usar um imigrantes aqui. Isso tem bastante aqui. É, isso é imigrantes de imigrantes. Mas a gente vai começar pelos maiores. Os maiores. Vai começar pelos maiores. O senhor... A primeira vez que eu vi as festas de São Santo Cristo. A pagar uma promessa com a minha esposa. Ok. Vivemos nos Estados Unidos. Uhum. A minha mãe era natural das feiteiras. Das feiteiras de São Miguel. São de São Miguel. E eu a última vez estive com ela aqui. Eu tinha dois anos de idade. E a última vez, antes disso, foi com a minha família. Passámos aqui no ano 2000. A minha esposa e os meus filhos estivemos aqui. Estamos gostando muito. Foi... Vamos na procissão. Pagámos as nossas promessas. Foi muito bom. A sua promessa foi na procissão, não foi aquele ponto? A minha esposa pagou... A minha esposa foi na mudança, no sábado. E também no domingo, na procissão. Deixei os familiares de vocês atrás. Manda um abraço que estamos direitos para lá. Sim. Que todos estejam bem lá nos Estados Unidos. E que o Santo Cristo avançou a todos. Mas o teu sotaque não é soriano? Não sou soriano, porque o meu pai era madeirense. A minha mãe era de São Miguel e eu nasci no Porto. Por passagem. Vivi 12 anos antes de emigrar em Lisboa. Por isso é que eu não tenho o sotaque de São Miguel. Ok, meu amigo. Muito obrigado. Nada. E venha sempre a São Miguel. São Miguel está bonito. É? Isto ficou no coração esta viagem. É verdade, é verdade. E a gente vai o tornar quando pudermos voltar outra vez a São Miguel. Com certeza. Muito obrigado. 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 Eu não vi aqui ninguém... Eu queria falar com a naçora, mas eu queria ligar isso. Não. Não. Segura-me isso aqui. Segura-me isso aqui. Segura-me isso, hein? Quer ver ligar esse copo aqui. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Vou continuar aqui. A minha reportagem vai ver se continua a haver aqui algum imigrante. Vamos aqui mais pertinho. É com essa senhora. A gente já falou... Vai falar com essa senhora. Não é quem falar com essa senhora. Não é quem falar com essa senhora. Não é quem falar com essa senhora. Aqui é essa senhora. Escanosia. Escanosia. Quando é dado? Eu sou daqui. Eu não sou de Canadá. Como é que você fala daqui? Não é para ouvir as pessoas aqui falar... Não. Não ligue isso. É na caçada. Está bem pronto. Pronto? Obrigada. Ok. Obrigado, obrigado, obrigado. É isso aqui é um homem. É isso aqui é um homem. É isso aqui é um homem. Estamos em direto aqui para o meu canal. O senhor quer... É da nossa... É da nossa... É da nossa prazer de Capelles. É das Capelles, não é? Sim, sim, sim. Então se eu vier as faixas só daqui... Já falei com o senhor Dago? Já falei comigo. Mas o que é que tu acha aqui da folia das Capelles? É muito lindo. É uma folia muito bonita. E eles sabem cantar, sabem tantos anos. Ah, funcionou e vi. Muito bem, muito bem. É. Ok, obrigado ao senhor. É, viva as Capelles. Viva as Capelles. Viva as Capelles. E viva os que estão no Canadá e na América também. Viva Maranhão. Eu sou de Cruzeiro. De Cruzeiro. De Cruzeiro. É da Capelles. É da Capelles. Tanto Capelles. É verdade. É verdade. Já ontem? Não foi ao São de Cruzeiro? Não. Eu estive... São de Cruzeiro estive cá há 5 anos, a última vez. É? Há 5 anos. Vem... Estima... Estima a vir... Vem... Vem... Vem regularmente cá. Não, não. Nós somos guerras tão bonitas. É verdade. De tudo que tem ruído no mundo... Não há melhor. Fala certo consigo. É verdade. Sim. Emigrei daqui com 13 anos de idade, mas até os meus olhos não conheço melhor. Não é para eu ser Michelense, mas a verdade dá para se dizer. São Michelense. Lindo. E está cada vez melhor. É, é. E quando tem... Costuma dizer na Feira de São Paulo, quanto mais emigrantes têm, mais bonito fica ainda. É verdade. E quinta-feira está na outra vez. É verdade. E até dá. E é que acontece aqui. A senhora quer falar? A senhora quer mandar uma mensagem de... Os meus filhos estão cá comendo. Os meus filhos estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. E os netos também estão cá. Também estão cá. A família vê tudo. Vê tudo. A não ser os meus dois mais velhos. Não quiseram ver. A filha. A filha. A nossa filha. A nossa filha. A minha mãe. Muito é pequeno. Pode ver? Pode ver? É verdade. De alguns anos diziam que estava com a família tudo aqui. É verdade. Ah, sim. É verdade. É verdade. É verdade. Então. 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 Viste a filha das cappelas que ficaste contente? Viste com as que fiquei. Of course. Of course. Viste querido. No dia 10 esta semana. Ok. Talvez não sei. Esteja com a minha mãe. Ok. Muito obrigado. Até a mensagem para os filhos que estão por aqui. Não é isso? Obrigado. Obrigado. Continuo sempre a ver o meu canal. Opa. Estou aqui a dançar. Falhei consigo que estou aqui. O voado vai comigo. Continuo sempre a ver o meu canal. Em continuação. Saúde pessoal. Saúde pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado aos capelenses. Nada. Ei. Bom dia. Sou para falar aqui comigo agora. Estamos em direto. Estamos em direto. Hein? Estamos em direto. Até que a senhora aqui é. É o senhora do restaurante de menino germano. É verdade. Então os imigrantes estão pedindo-se a Pocantaria? Se está aí. Tanto imigrantes estão pedindo-se a Pocantaria? Sexta-feira. 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 Ah. Sexta-feira. Ok. Não está aberto aqui. Mas é sexta-feira. Pronto. Os imigrantes. Então eu vi aqui. O meu canal está em direto. Já temos uma conta aqui. Sexta-feira. Para os imigrantes. No restaurante menino germano. Em São Vicente Freire. Estrada original de São Vicente Freire. É verdade. Que ok? Ok. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Sexta-feira a todos. Obrigado. 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 Tem uma vez mais argã. Mas pronto. Aqui continua o fim enorme para visitar aqui o Senhor São Cristo. E vamos terminar aqui. Nada como terminar aqui no... Recordo mais uma vez que quinta-feira, a partir das duas horas da tarde, vamos ter continuo ao desafio aqui no palco das festas. Que é ali mais em baixo, o fim. A partir das duas horas da tarde, até às dezessete e quarenta e cinco, vamos ter continuo. Daqui me despeço. Estava a ver se conseguir alguém para falar. Mas as pessoas hoje já estão cansadas da festa. Não querem falar. Um grande abraço para todos. Para os imigrantes. Para todos. E amanhã. Sejam sempre atentos. Porque saiam direto no estômago. Como fiz um agora aqui da arrematação. Eu fiz um direto. Eles estão precisando de um direto. Ok. Muito obrigado. E então, uma boa noite para todos. E até uma próxima oportunidade. Que seja breve. Vai ser, com certeza. Um abraço para todos. E continuem a ver o meu canal. Faça sempre o like que puder. Eu juro pelo abordo do canal para a gente ficar de bom. Muito obrigado. Um abraço. Daqui da nossa ilha de São Miguel.